A imagem acoplada à farda de um guarda municipal mostra a ação da GM em uma abordagem na cidade. Os guardas receberam a informação de que no local havia um jovem com uma arma de fogo na cintura. Os guardas encontram o suspeito com as mesmas características repassadas pela central de comunicação. O jovem é abordado e tem a mochila revistada por um dos agentes. Ao revistar um estojo que estava dentro da mochila, o guarda municipal encontra um deschavador, objeto utilizado para realizar a trituração da erva. Dentro havia uma quantidade de maconha. A revista continua e para a surpresa do agente, em um bolso da mochila havia uma arma de fogo. Ao ser questionado, o jovem de 19 anos contou aos guardas que ela seria de uma outra pessoa e na verdade seria de Airsoft. A arma não tinha ponteira de identificação, item obrigatório para diferenciar o simulacro de uma arma de fogo real. Ele foi encaminhado à delegacia de Paranavaí. Positivo, Rodrigo. A gente recebeu uma denúncia anônima onde teria o jovem com uma arma na cintura. E devido a tantas informações aí na internet que anda circulando, as pessoas estão preocupadas. E é essencial a participação da população e estar realizando essas denúncias. A equipe foi até o local, realizou a abordagem. O mesmo estava com a mochila. E dentro da mochila foi identificado esse simulacro. E é imprescindível que tenha cor vermelha ou laranja. A gente está identificando se é um simulacro ou uma arma de fogo. O simulacro está incluído nas armas de pressão, as mesmas do paintball. E é uma exigência em alguns países até que a arma toda seja colorida. Diante dos fatos foi encontrada também uma quantidade de atorpecente. E diante dos fatos foi apresentado na oitava CDP de Paranavaí pelas providências cabíveis. Agora, ele falou o que ele estava fazendo com essa arma ali, esse simulacro. Para que ele iria utilizar esse simulacro? Ao ser questionado, o mesmo relatou-se de um amigo que não estava presente no local e que ele só estava aguardando. Mas diante do momento que vivemos aí, a gente optou por estar conduzindo mesmo e esclarecendo a situação. É a Guarda Municipal dando uma resposta rápida antes mesmo que possa acontecer algo, né? Exatamente. A Guarda Municipal extensificou o patrulhamento nas escolas, devido ao momento que estamos presenciando aí, vivendo. E obtivemos êxito em impedir que uma coisa pior poderia estar acontecendo. Ali na situação era um simulacro, mas poderia ser uma arma letal. E, claro, das consequência da forma que tem muito tempo. O que é isso?